Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim gravar mais um Vai Que Vai Pra Lista Onde eu vou falar de uma conquista e um penteado A conquista é o 100k no Youtube, 100 mil pessoas aqui me acompanhando há um tempo já Meu, faz um ano que eu investi no Youtube, realmente trabalhando com isso, vivendo disso E eu tô muito feliz com essa conquista, porque 100 mil pessoas é um número muito bom Tá mais do que o dobro no Instagram, mas no Youtube é um público mais fiel Vocês me acompanham aqui, veio minha melhora Desde o começo me acompanhando, desde com a iluminação ruinzinha, câmera ruim Eu falando super rápido, tudo embolado, mas a melhora veio, graças a Deus E eu tô aqui com vocês, ensinando e aprendendo O Youtube é isso, é uma troca de experiências, vocês me pedem, eu faço, aprendo pra ensinar pra vocês É aquela frase, trabalha com o que você ama e nunca precisará trabalhar É isso que eu vivo hoje em dia E o creme que eu vou usar hoje é o C da Crescimento Saudável Pra quem me acompanha, mais uma vez eu tô falando do meu crescimento Porque eu tô investindo em todo tipo de produto pro cabelo crescer rápido e forte Esse C daqui, ele não faz com que o seu cabelo cresça mais rápido Ele vai fazer com que o seu cabelo que está crescendo, o que já está aqui no comprimento Fique mais saudável Porque não adianta o cabelo estar crescendo da raiz e as pontas estarem danificadas O comprimento está ressecado Porque vai crescer, chega na ponta, quebra Cresce, quebra, cresce, quebra Não adianta crescer a raiz, mas as pontas estarem danificadas Então esse aqui, realmente é um crescimento saudável Esse verde aqui, ele tem o cheiro do verde de antes A fórmula do Cachos Perfeitos, ela mudou, né? De um tempo pra cá O cheiro dele é o cheiro da fórmula antiga, que eu adoro Tem o verde claro e o verde escuro que tá aqui atrás Inclusive é o meu favorito de toda ainda seda Porque o meu cacho sempre dá certo com ele Esse aqui, eu tô usando mais misturando Fala sempre uma misturinha com esse aqui e aquele lá Porque aqui dá muita definição Só que esse aqui deixa o meu cabelo mais emoliente, mais hidratado No penteado eu vou usar ele hoje Mais aplicando pra deixar os tios mais uniformes Mais penteadinhos mesmo E vou usar um pente também e só uma chiquinha pra amalar o cabelo Meu cabelo tá no meio, como vocês veem Eu tenho finalizado ele assim, mas eu vou usar ele de lado dessa vez Separo com o dedo mesmo Precisa dividir até lá atrás não Só que na frente tá bom, tá? Agora eu vou aplicar um pouco de creme Pra ficar mais fácil você puxar os fios sem quebrar Vou aplicar ele só aqui mesmo, perto da raiz Vamos puxar com calma, tá? Os fios pro lado Precisa embarassar, gente É só puxar mesmo Porque depois de embarassar, o cabelo cateado E não desembaraça do começo da raiz pras pontas Tem que ser das pontas pra raiz, né? Então é só pra ficar puxadinho mesmo Ó, só pra dar uma puxada Agora vamos usar um lastiquinho mesmo, ó Preto básico Vamos puxar agora com os dedos Tudo Pra um lado aqui só É um penteado tão fácil, vocês gostaram tanto Que eu resolvi fazer Puxa bem, tá? Mas aqui, ó No centro da cabeça Pode deixar mais puxadinho pra cima Mais altinho mesmo Com muito cuidado Pra não quebrar seus cabelos, viu? Chegou aqui Dá pelo menos umas Duas, três voltas da xuxinha Pra ficar bem presa E puxa Puxa, 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 puxa Deixa aqui do lado E vamos deixar mais puxado na raiz Passar mais um pouquinho de creme Eu não gosto de dar gel Porque gel, ele seca muito o cabelo Então o creme Fica, ela parece mais saudável pro cabelo E tem o mesmo efeito O restinho que sobrou Passa aqui nas pontas Tá pronto Não tem nenhum segredo É um penteado muito simples Só que, ó Que elegante que ele fica Fica bem estiloso Pro look bem estiloso Bem style Mas também fica bem elegante Pro look mais chique Casamento e tal Assim como uma seguidora comentou Na minha foto quando eu postei Esse penteado vai ficar perfeito Pra sua madrinha hoje Pensei, realmente Vai ficar perfeito Bom, meninas O vídeo de hoje é esse Essa é a conquista E essa é a penteada Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Ok